Olá, eu sou a Ana, tenho 30 anos, sou da Aveiro, sou gestora de uma loja Iberdrola. Porquê o Big Brother? Principalmente por causa dos 100 mil euros, que eu ouvi falar, e da experiência social. Porquê agora? Porque estou solteira agora. Terminou porque ele me traiu. Descobri pela rapariga com quem ele me traiu, como vai dizer. Portanto, basicamente, namorámos, noivámos, engravidei, perdi o bebê, cancelei o noivado, traiu-me e acabámos. E não foi fácil. Penso que foi das primeiras vezes na minha vida que eu fui tão abaixo. E que reconheço que estive, talvez, no fundo do poço, porque eu não comia, não dormia. Foi preciso um bocadinho de força interior e perceber que tinha de sair dali, senão ia correr mal. Tentei refugiar noutras coisas. Comecei a praticar as marciais, voltei a dançar, E normalmente não me dou a braça terceira, a não ser que me mostrem, por A mais B, que eu estava errado. A minha cara de descanso, diga-se assim, não é mais simpática de todas. Eu tenho perfeita noção disso, mas eu não consigo alterar. Pois, precisavas de quanto tempo para te dar a conhecer? Diz lá as pessoas. Eu já estava a dar-me a conhecer. Portanto, tal como o Nuno disse, depois fizeram a dinâmica de quem é que os colegas queriam salvar e eu acabei por ser salva pelos colegas da casa. Portanto, de alguma maneira, eu cheguei à escola. Mas de repente estes observado muito nos primeiros tempos, em vez de ter entrado no jogo logo? Talvez devesse ter entrado no jogo logo, mas faz mesmo parte da minha personalidade ser mais observadora e se eu tivesse tentado entrar no jogo, não ia ser a Ana, não ia ser forçado. E aquela dica do estou solteira, era para quem? Não era para ninguém. Não era para ninguém, porque eu estava mesmo solteira. Ah, já não estás? Estou, estou, não estou casada, portanto estou solteira. Eu ia querer fazer casamentos já aqui. Já está. Pronto, mas vocês têm conversado muito. Olha, devem ser eles. Diz, entrem! Empurrem! Dá? Pronto. É mais fácil assim. Yeah, malta! Bem-vindos! Olá! Venham cá, juntas-se a nós. Sentem-se aqui, deste lado. Ou um aqui, outro aqui, que é mais fácil. Pronto, sentem-se aqui, Rui. Lourenço, bem-vindo, tudo bem? Olá, boa tarde. Vocês não sabem da novidade, mas ele já. Que novidade? É que nós daqui a pouco vamos fazer uma ligação à casa. Uau! Eles não sabem que estão em direto, nem que estão a ser ouvidos por vocês os quatro. E vão falar de quem? Vocês os quatro. Portanto, vamos saber hoje que opinião têm os vossos colegas, dos que já saíram. Quem é que gostavam de voltar a ver dentro da casa? Quem é que não gostavam de todo que voltassem a entrar? Portanto, hoje vocês vão perceber os sentimentos da malta que lá ficou.